Episódio, eu vou pular essa parte, muito constrangedor. Eu sei que tá difícil, eu sei, tudo bem. E aí, tá estreita, só fiz o que tá assim. É difícil o episódio de sair do clube. Fico, pra gravar a tomada 2. Tá friozinho, já tô até caindo. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso que a xarope é isso. Youtube.com.br em 4K